Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma caixinha de surpresa Porque hoje eu vou trazer as melhores saídas de selas na vaquejada Então galera, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Deixe o like e compartilhe para amigos e amigas E também me siga no Instagram Luan Vaqueiro 123, que é o que eu posto foto Ou no Luan Lacerda 132, onde eu vou postar minhas músicas Então fica com as melhores capas loucas e saídas de selas E aí 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 E aí